Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Então, vou mostrar uma percepção que eu comprei na terabyte Comprei na terabyte, uma negócio de poeira Esse é o gabinete da... Aí, eu marquei Com isso e tudo Enfim, vamos começar pela fonte, que é uma rede de 500W O processador é um i3 décima geração A placa é uma H410 Então, é 2 prints de 8GB Com frequência de 3.000 MHz 16GB no total A placa é uma linda 1660 normal O HD que eu ganhei De... 500GB A gente quer botar mais de um HD Um SSD, que é aquele negócio do banco É de 246GB Então, esse é o meu precisão Pra frente eu quero fazer um upgrade nele Vou botar um RGB Ficar colorido e ficar... Pra ventilar também, vai ficar maneiro Eu tenho um precisador ali Eu tenho um precisador ali Rodando e... Da GTX Pra não ficar tão quente Porque aqui no Rio é um caro do cão E... Mudar o precisador Mudar o precisador e a placa mãe Vou botar um i7 Um i9 Ou mudar pra md Vou botar um riser Um i9 i7 Ficar maneiro Enfim Esse é o ABC Comenta ai pessoal Que vocês tem que fazer um upgrade nele Pra me ajudar Esse é o meu monitor Mas daqui a 2 meses eu vou trocar ele Vou botar um i9 Vou botar um i9 Vou botar um i9 Não sei se vou comprar uma de 144hz Não sei Depende do dinheiro Esse é a minha cadeira game Cadeira game por enquanto Mas pra quem sabe comprar mais cadeira maneirinho Então esse é o meu phone game Phone game da Evolut E outro é o Air E o Air Da Evolut E o mouse Da Evolut No mouse Tá bonito E o mouse Da Evolut Também Mas pra pedir a mim botar Mas quero trocar Quero botar um mecânico Para Reden quero comprar um cobra mas fica bonito né o mecânico vai ficar madeirinho esse aqui fica barulho mas não gosto muito do semi mecânico se é o semi mecânico eu prefiro o mecânico segurar a reserva e o negócio ficou bonito então é isso meu mood vizinha vou comprar um podia botar nessa tv zona mas fica muito grande pra mim e mais pra frente gente eu quero gravar free fire tem o mc mc e o blestake mas acho que vou jogar no mc porque eu já achei assim se der mc mas preciso treinar porque eu peguei computador faz 4 dias e no primeiro dia eu só configurei no segundo eu joguei no espelho e no terceiro eu configurei e ainda estou configurando pra fazer o video no bs então aprendendo ainda então tenho que também aprender a botar fps maior deixar fps gravado 90 e porque ta dando lag no fps só ficando 20 30 e ta ruim só pra jogar então galera é isso mas pra frente comprar um monitor novo 144 heads e 21 polegada fica maneiro não sei se vou usar a tua camisa fica muito pequena enfim mais pra frente se quiser alguém me discorda ai gente a gente jogar junto alguém que puder me ajudar também sobre freefare borda preta e fps vai ficar maneiro gravar um vídeo também fazer live porque esse computador da pra fazer live tranquilo uma GTX dessa enfim então galera o video foi esse comenta ai deixa o like se inscreva compartilha com os amigos ai computador da terabyte precisão deixa o comentário ai se você qual gate ta faltando alguma coisa ta faltando nesse computador aqui não vale xingar eu aceito as critica dependendo da critica então é isso galera valeu beleza fui